Olá pessoal, aqui é a Vivis, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês um pouquinho das ferramentas que eu utilizo pra colorir papel junto com as minhas carimbeiras. Então a gente tem vários modelos de esponjas diferentes, de pincéis diferentes e eu queria mostrar pra vocês algumas possibilidades, porque podem agradar algumas pessoas, enfim. Eu acho interessante demonstrar esse tipo de produto pras pessoas terem uma ideia mais ou menos do que esperar, de qual ferramenta melhor se adapta e melhor atende o que aquela pessoa quer, enfim. Então eu resolvi mostrar pra vocês algumas dessas ferramentas hoje, fazer uma espécie de comparativo pra gente ter um pouquinho de ideia de como é que cada uma funciona. Bom, eu vou utilizar pra essa demonstração, pra esse comparativo de hoje, uma carimbeira Distress Oxide, mas vale lembrar que qualquer tipo de carimbeira, tipo da Ink, por exemplo, não só as Oxide, mas também as Distress Ink comuns, né? As Distress Ink comunzinhas, aquelas mais antigas que saíram. Eu, inclusive, continuo usando até hoje, eu gosto muito delas. Inclusive, pra muitos trabalhos eu prefiro elas do que as Oxide, porque as Oxide tem uma cobertura mais opaca e as Distress Ink comuns, elas têm uma cobertura mais transparente. Eu gosto muito da ideia da transparência, pra algumas técnicas fica muito legal, então eu prefiro, mas... Ah, e dá pra utilizar outros tipos de carimbeiras também. Mas pra essa demonstração eu vou utilizar essa carimbeira Distress Oxide hoje e eu queria mostrar alguns modelos de pincéis diferentes. Bom, de aplicadores, na verdade. Com as minhas carimbeiras eu sempre costumava utilizar esse tipo de ferramenta aqui, que é a própria ferramenta do Tim Holtz da Ranger, que são esses aplicadoreszinhos aqui de madeira, que vem com essas esponjinhas. A gente vê em alguns junto, mas a gente pode comprar essas esponjinhas separadamente pra poder prender aqui através desse sistema de velcro. Eu geralmente tenho uma esponjinha dessa pra cada cor de carimbeira, eu não gosto de confundir, claro, porque eu utilizo muito, eu utilizo com frequência pra vários projetos diferentes, mas pra quem não utiliza com tanta frequência, basta ter um por cor de família, digamos assim. Então um pra todos os tons de azul, uma pra todos os tons de vermelho, amarelo e assim por diante. Eu prefiro ter uma pra cada cor pra facilitar mais o meu trabalho e também porque eu uso com bastante frequência. Então eu vou começar mostrando pra vocês o funcionamento dessa daqui, que é a mais comum, que a gente vê em muitos vídeos, enfim. Eu já mostrei a utilização desse tipo de esponjinha aqui no canal várias vezes. Ela tem uma cobertura muito legal. Tem esse modelo também retangular, mas assim, eu acho um modelo redondinho, muito mais interessante. Então a gente vai utilizar, vai molhar na carimbeira a esponjinha e vai espalhar a tinta no papel, tentando manter uma cobertura o mais suave possível e espalhada de maneira uniforme. Como as carimbeiras de stress oxide, elas são bem... Elas têm uma cobertura bem macia no papel, justamente porque elas têm uma mistura de pigmento também, então elas ficam ligeiramente na superfície, elas têm uma cobertura bem interessante, inclusive é bem fácil de misturar as cores, quando a gente está fazendo mistura de cores, é bem legal. Então essa daqui é a cobertura que a gente consegue utilizando esse tipo de ferramenta aqui, que é a esponjinha tradicional da distress, né? Que a gente já conhece, que é essa aqui, a esponjinha que a gente prende na base de madeira com velcro. Mas tem algumas outras alternativas também. Algumas pessoas se queixam de que esse tipo de material é caro, às vezes é um pouco difícil de encontrar aqui no Brasil, enfim. E aí tem algumas pessoas que gostam de ter substituições. Como forma de substituição, há um tempo atrás eu resolvi testar algumas esponjinhas de maquiagem, e aí eu tenho dois modelos de esponjinhas de maquiagem aqui para mostrar para vocês. O primeiro modelo é esse modelo aqui, que é super simplesinho, é uma esponjinha bem básica de maquiagem, e por conta justamente de ser bem simples e bem básico, é um modelo bem mais baratinho. Só que tem alguns problemas. O primeiro problema, antes de utilizar, que eu já vejo logo, é segurar. Como ela é um pedacinho de esponjinha bem pequenininho, então segurar essa esponjinha aqui já é um pouco mais complicado, a gente não tem tanta firmeza. Provavelmente, a gente vai acabar sujando o dedo de tinta para poder utilizar esse tipo de esponjinha. Eu utilizo bastante essas esponjinhas para projetos de Mixed Media, mas para projetos utilizando carimbeiras para colorir papel, eu nunca utilizei. Vou utilizar agora, pela primeira vez, porque eu quero, como eu falei nesse vídeo, mostrar opções para vocês, para vocês terem ideia de como é que funciona, e eu vou passar as minhas impressões, claro, mas no vídeo vai dar para vocês visualizarem também como é que cada material funciona, e eu acho que isso pode ser bastante útil para as pessoas que estão em dúvida de que aplicador utilizar com as carimbeiras para colorir o papel. Então, vamos lá, eu vou utilizar essa esponjinha aqui, como eu falei, é bem simplesinha, mas o que eu acho legal é que ela é uma esponjinha bem firme. Você percebe que, apesar de apertar, ela tem uma certa resistência, ela não é aquela esponja muito porosa, ela é mais compacta. Aquelas esponjas, por exemplo, de prato, de lavar prato, lavar banheiro, elas são bem porosas, essa daqui não, ela é bem compacta, justamente para poder aplicar pozinhos fininhos como o pozinho de maquiagem. E eu acho que, nesse caso, para as carimbeiras, ela vai ser bem interessante. E olha o que eu estou fazendo, eu estou segurando nessa partezinha aqui, mais fina do triângulo, estou molhando a parte maior, e vou começar a aplicar no papel. Como eu imaginava, a gente tem um pouco mais de dificuldade de controlar a esponjinha, porque, como eu falei, gente, a área para a gente segurar, ela é muito pequena. Olha só, eu já sugi meu dedo aqui. Era o que eu imaginava mesmo. Dá para a gente fazer uma aplicação legal com ela? Dá. Mas, a aplicação com ela não é tão simples, não é tão fácil, quanto com essa ferramenta aqui, que a gente já tem firmeza para segurar, e a gente tem uma base aqui toda retinha para poder sustentar a nossa esponjinha. Nesse caso aqui, não. Então, eu sujei meus dedos, eu não tive tanta firmeza, a esponjinha ficou um pouco mais solta, e eu tive que fazer bem força para segurar, mas, eu consegui alcançar o objetivo de aplicar no papel. Então, olha só, a aplicação ficou assim, não ficou uma aplicação tão perfeita quanto essa aqui do lado, mas, deu para aplicar no papel, e ficou até melhor do que eu esperava, para ser sincera. Então, assim, para quem não utiliza tanto as carimbeiras, e prefere uma opção um pouco mais em conta, não quer gastar dinheiro com as esponjinhas, talvez essa opção aqui seja interessante, mas, já compra sabendo que vai sujar os dedos, porque, realmente, ela não tem tanta firmeza para segurar, mas, como eu falei, é uma opção barata, e é interessante por conta disso, a gente pode comprar vários pacotes, cada pacotinho vem com várias, ela vem no formato redondinho, e cada pedacinho desse é uma fatiazinha que já vem cortada, e a gente consegue utilizar. Se eu não me engano, cada pacotinho vem com oito, enfim, eu comprei pelo menos um pacotinho, veio com oito. Bom, uma outra opção de esponja de maquiagem, que nessas lojas de maquiagem também é fácil de encontrar, é esse modelinho de esponja aqui. Ele já é um modelo de esponja mais caro, realmente é mais caro, mas já é um modelo mais interessante, porque a gente já tem mais firmeza, porque como é maior, e ela é bem durinha também, olha só, é uma esponjinha bem firmezinha, então, a gente já tem um lugar onde segurar, então, a gente tem uma área maior, e a gente já tem como segurar ela com bem mais firmeza do que essa daqui, para poder fazer a aplicação. Eu também comprei essas esponjinhas para trabalhar com Mixed Media, com tintas, enfim, não testei ainda com carimbeira, vou testar agora, para a gente ver, eu vou mostrar para vocês, e vou ter uma ideia também, vão ser as minhas primeiras impressões, a respeito dessa esponjinha para carimbeira. Eu não me lembro exatamente quanto eu paguei por essas esponjinhas aqui, mas eu sei que apesar de serem mais caras do que essa daqui, bem mais caras, mas ela mesmo assim sai bem mais em conta do que essas, porque essas aqui são importadas, enfim, essa daqui a gente consegue comprar em pacotes maiores pela internet, enfim, eu comprei na unidade, mas dá para comprar em pacotes também maiores, e também são fáceis de achar, praticamente qualquer casa de maquiagem hoje em dia, tem esse tipo de esponja. Então, vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou segurar, olha só, ela já tem uma cobertura bem interessante, bem interessante, a tinta já está bem distribuída nela aqui, e eu vou fazer a aplicação. Nossa Senhora, é muita diferença. Ela pega muita tinta, gente, muita tinta, muita tinta mesmo. E olha só a cobertura que ela deu, muito boa. Logo de primeira, eu achei muito boa mesmo, muito boa, olha só. E uma coisa que eu reparei, eu não sei se vocês conseguiram reparar aí, mas a cobertura que ela deu, ela espalhou mais a cor, de maneira que o tom ficou até um pouco mais claro do que nas outras duas, olha só. Essa daqui da ponta foi a que eu apliquei com o aplicador do Tim Holtz, o aplicador próprio para as carimbeiras de stress, e ela ficou uma cor mais fechada, mais escura. Com essa esponjinha de maquiagem, eu consegui um tom mais claro, ficou um tom assim, até mais puxado para o turquesa, enfim. Eu acho que ainda tem bastante acesso de tinta aqui atrás, eu vou testar. Ah não, não tem tanta tinta não. É porque sujou mesmo, manchou aqui a minha esponjinha, mas olha só, não tem tanto acesso não. O que eu acho interessante também dessas esponjinhas, é que elas são laváveis. Então a gente pode lavar elas, e utilizar, secar, botar para secar e utilizar. Ou então, comprar uma esponjinha dessa para cada família de cor, por exemplo. Uma esponjinha como essa aqui, que eu já sugi, eu poderia usar para todos os azuis, enfim. Pode ser uma opção interessante. Mas olha só, a cobertura ficou bem boa, eu achei a cobertura muito boa mesmo, gostei bastante. Gostei muito mais dessa cobertura do que dessa aqui. Eu espero que vocês consigam ver, que essa daqui não está tão igual. Ficou mais desigual, ficou menos uniforme. Essa daqui, por conta da firmeza que eu tive, e por conta da esponja ser mais firmezinha também, eu consegui uma distribuição bem legal mesmo, da tinta. Bom, então eu já achei essa sugestão aqui muito melhor, para quem se interessar, por opções alternativas, a esses aplicadores, eu achei essa daqui já bem boa mesmo. Bom, continuando, a gente tem uma outra opção, que são essas dedeiras aqui. O que eu acho muito legal dessas dedeiras, e eu acho que elas duas trabalham muito bem juntas, não uma substituindo a outra. É porque como elas estão menores, eu consigo fazer trabalhos mais delicados, acessar áreas menores, utilizando as dedeiras, do que utilizando esse tipo de ferramenta aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, mas elas funcionam de maneira muito parecida. Eu vou mostrar para vocês aqui, nesse cantinho do papel aqui, que sobrou, para a gente ter uma noção, olha só. Então, eu consigo acessar áreas, eu faço círculos menores, porque a dedeira é menor, eu consigo acessar áreas menores, e consequentemente, fazer trabalhos mais delicados no papel, e a aplicação dela é super uniforme também. A única diferença, como eu falei para vocês, é a questão do tamanho. A dedeira é uma opçãozinha menor, mas ela faz o trabalho muito parecido a esse aplicador aqui do Tim Holtz. Vou deixar aqui para vocês terem uma noção do tamanho. Com a dedeira, realmente, eu consigo fazer um trabalho mais delicado, numa área menor. Então, olha só. Mas vejam que a cobertura da dedeira, é uma cobertura muito boa também. A esponjinha que tem aqui é uma esponjinha bem firme. Eu consigo fazer uma cobertura bem interessante, olha só. Com esse material aqui. Então, eu acho muito parecido com o primeiro aplicador, que é o aplicador do Tim Holtz. Então, aqui eu tenho o aplicador do Tim Holtz. Essa daqui é o aplicador, é a esponjinha de maquiagem mais baratinha, triangular. Essa daqui, que eu gostei bastante, inclusive, é essa esponjinha de maquiagem maior, mais gordinha e bem firme. Achei bem legal. E essa última aqui é a dedeira, que é muito parecida com essa primeira, que é o aplicador. Então, a gente tem aqui já quatro, quatro alternativas, né? Quatro ferramentas diferentes, para poder a gente aplicar as carimbeiras no papel. Eu quero mostrar mais duas para vocês, que são duas aquisições mais recentes, que eu testei ainda muito pouco, mas que eu gostei bastante, eu queria mostrar para vocês. Depois eu vou colocar o nome em cada uma dessas aqui, vou deixar umas fotos para vocês verem no final, e terem uma ideia melhor de como é que cada aplicador desse funciona. Bom, aí eu tenho mais um pedacinho de papel aqui, eu vou continuar com a mesma carimbeira, para a gente continuar comparando com o mesmo material, né? Então, eu tenho aqui essa outra ferramenta muito legal, eu comprei no finalzinho do ano passado, nas minhas comprinhas da Black Friday, que são esses pincéis da Distress, do Tim Holtz também. Assim como esse material aqui, como é o material do Tim Holtz, é um material um pouco mais caro, esses aqui, na verdade, conseguem ser mais caros até do que esse aqui, mas eles têm um efeito bem interessante, olha só. Eles são aplicadores estilo pincel de barbear, daqueles pincéis de homem, de aplicar aquela espuminha de barbear, para fazer a barba. Então, eles têm, são pincéis com cerdas bem duras, assim, bem mais grosseiras até. E o que eu acho legal desses aplicadores, eles podem ser substituídos por aqueles pincéis de barbear de homem, podem ser substituídos tranquilamente. O que eu achei legal desses aplicadores, e eu gostei de ter comprado dessa forma aqui, é que ele já é protegidinho. Então, a gente protege de poeira, a gente protege as cerdas de ficarem se abrindo, estragando o pincel. Então, olha só, ele tem a tampinha, eu puxo essa parte aqui, e aí eu prendo a tampinha e fecho. E as minhas cerdas estão protegidinhas aqui dentro, eu acho isso super legal. Além de proteger da poeira, como eu falei, a gente protege as cerdas de ficarem se abrindo, porque quando as cerdas estão muito abertas, a gente dificilmente consegue usar o pincel, e a gente acaba tendo que jogar fora. Nesse caso aqui, ele vai ter uma durabilidade bem maior. Então, eu quero mostrar pra vocês, a aplicação desse pincel aqui, geralmente resulta num trabalho mais clarinho, uma aplicação mais clara da cor. Então, a gente consegue aplicações mais delicadinhas, mais clarinhas da cor com esse pincel. Então, eu vou sujar bastante ele aqui, e vou começar, como ele é um pincel, eu vou fazer movimentos mais de pincel, e não movimentos circulares, porque eu não tô com uma esponjinha. Então, eu vou começar fora do papel, e vou começar a fazer a aplicação. Como eu falei pra vocês, a gente consegue uma aplicação mais clara, mais suave, justamente porque não é uma esponja, a gente tá trabalhando aqui com um pincel. E esse pincel também, ele traz pra gente uma textura. Algumas pessoas não gostam muito da textura que esse pincel cria no papel. Eu, particularmente, gosto bastante, mas é aquela coisa. Eu gosto bastante pra determinados projetos. Pra alguns projetos, vale a pena a gente ter esse tipo de textura. Eu gosto bastante, olha só, a gente consegue uma textura bem interessante. Pra outros projetos, eu já prefiro uma cobertura mais uniforme, mais delicada. E aí, eu prefiro a aplicação com a esponjinha. Então, essa é a grande diferença que eu vejo, assim, né? Em relação a esse pincelzinho aqui, e as esponjinhas. No caso do pincel, a gente tem uma aplicação mais clarinha, como vocês estão vendo aqui. Eu tô utilizando a mesma cor, mas o tom tá bem mais claro. E, além disso, eu tenho textura no papel. Eu aplico com uma certa textura. Enquanto que com a esponjinha, não. A gente tem uma aplicação bem mais uniforme. Então, vai depender do projeto que vocês queiram, né? Talvez o pincel seja mais interessante, ou talvez as esponjinhas sejam mais interessantes. Então, pra conseguir escurecer o papel, eu tenho que fazer uma aplicação, eu tenho que fazer a aplicação em várias vezes, porque realmente sai bem mais clarinho, olha só. Mesmo eu aplicando várias vezes, eu continuo tendo bem mais clarinho, do que a aplicação com as esponjinhas. Tão vendo? Bom, o último material que eu queria mostrar pra vocês, a última ferramenta que eu queria mostrar pra vocês, é essa ferramenta aqui. Eu comprei um kitzinho, se eu não me engano, com 10, em tamanhos diferentes. Essa ferramenta aqui, uma marca gringa, lançou esses pincéis aqui, dizendo que são pincéis, mas o nome, inclusive, é dizendo que são pincéis que mudam a vida da artesã, da cardmaker, né? Porque realmente eles fazem muita diferença. Como eles são muito caros, o kit com 10 pincéis dessa marca gringa, é vendido, se eu não me engano, a quase 50 dólares. Então, é muito caro, realmente, convertendo isso em reais, vai dar muito dinheiro. Eu achei muito caro, eu fiquei curiosa pra saber, mas eu não queria pagar esse valor todo. Mas, recentemente, pelo Facebook, uma das seguidoras do canal, que também é uma amiga no Facebook, a Mariane, ela deu a dica desses pincéis de maquiagem, sendo vendidos pelo Mercado Livre. Então, eu comprei nesse link, que ela indicou, veio tudo certinho, a compra foi super tranquila. E aí, chegaram na minha casa, esses pincéis, olha só. Eles vieram nesse kit aqui, com vários tamanhos diferentes, todos eles enrolados nesse plastiquinho, mas, olha só, com vários tamanhos, desde pincéis bem pequenininhos, a pincéis maiores, porque o objetivo desses pincéis, é maquiagem. E na maquiagem, eu não entendo muito de maquiagem, eu não consigo me maquiar, não gosto muito, raramente eu uso maquiagem, na verdade, mas pra quem entende maquiagem, vai saber que cada pincelzinho desse, num tamanho diferente, vai servir pra um propósito diferente também. Mas, como a gente utiliza com as carimbeiras, qualquer tamanho tá valendo, os tamanhos menores, eu vou utilizar pra fazer trabalhos em áreas menores, trabalhos mais delicados, e os pincéis maiores, eu vou utilizar pra distribuir cor mesmo, no meu papel, como vocês estão vendo aqui, que eu tô fazendo com as outras esponjinhas. Mas, assim, eu gostei muito desse tipo de escovinha aqui, na verdade, não é nem uma esponja, é como se fosse um pincel também, porque ele tem cerdas, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele é bem gordinho, e as cerdas são bem mais macias. Essas cerdas aqui são bem mais rudes, bem mais rústicas, essas cerdas aqui são bem mais macias, e as cerdas estão muito compactadas, muito coladinhas e próximas. Então, a gente consegue um efeito completamente diferente. Eu não chamaria isso aqui nem de pincel, eu chamaria de escovinha, digamos assim. Então, é como se fosse uma escova. Então, eu vou utilizar aqui, pra vocês terem uma noção de como é o trabalho e qual é o efeito que a gente consegue com essas escovinhas. Então, olha só. Eu consigo uma cobertura bem homogênea, na verdade, eu botei até tinta demais aqui. Deixa eu tentar me livrar um pouquinho do excesso. Eu botei tinta demais. Então, olha só. A aplicação é super fácil. Eu consigo uma cobertura bem homogênea. Inclusive, a cobertura é bem homogênea, bem próxima a essa cobertura aqui, que eu consigo com esse pincel. Mas, eu achei mais fácil a aplicação. E testando aqui em casa, com outras cores, misturando cores, eu achei que esse pincel aqui, esse tipo de escovinha, na verdade, ele ajuda bastante na hora de misturar cores. a gente consegue criar efeitos de transição de cores mais naturais, de maneira mais fácil, com esse tipo de escovinha aqui, do que com os aplicadores de espuminha do Tim Holtz. Então, assim, é uma outra ferramenta, é uma outra alternativa, que serve ao mesmo propósito. Só que eu achei, eu particularmente, achei mais fácil de aplicar com esse material aqui, com essa escovinha, e achei mais fácil também de misturar as cores com essa escovinha, do que com o aplicador do Tim Holtz. Eu gostei bastante. Nesse exemplo aqui, eu inclusive botei tinta demais, eu carreguei a escovinha com muita tinta, consegui espalhar por uma área bem grande, olha só. Mas dá pra vocês perceberem que a aplicação, além de ser rápida, e sem muito esforço, eu não precisei fazer muita força na mão, eu consegui uma aplicação bem uniforme, bem uniformizada, da cor. E o que eu acho legal é que apesar dessas escovinhas serem um pouquinho caras, mas a gente não precisa necessariamente ter um pincelzinho desse pra cada cor. Eu comprei um kit só, que veio com 10, só que veio com 10 de tamanhos diferentes, então em tamanhos, tem vários tamanhos pequenininhos aqui, que pra eu cobrir um painel inteiro de cartão, vão ficar muito pequenininhos, mas mesmo assim eu não me preocupei tanto, porque utilizando essas toalhinhas aqui de microfibra, eu tenho bastante dessas toalhinhas de microfibra, já tá até sujinha de tanta tinta que eu já coloquei aqui, olha só. Eu sempre utilizo elas aqui no ateliê, boto pra lavar, na máquina de lavar mesmo, ou na mão, tanto faz, e trago de volta pro ateliê pra poder utilizar, eu tenho várias dessas toalhinhas, e elas são de microfibra, não são, desculpe, de algodão comum. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, passo a minha escovinha nela, dessa forma, pra tirar o excesso, olha só. Então, teoricamente, eu acho que já tá limpo aqui. Aí, o que que eu faço? Eu vou mudar de cor, eu testo num papel primeiro, olha só. Ainda tinha um excessozinho aqui, uma besteirinha, vou limpar mais um pouquinho, eu testo num, num papel mesmo, num papel que eu vou jogar fora, num retalho, testo aqui, limpo bem, e volto pra testar novamente. E olha só, já tá praticamente limpo o meu pincel. Então, assim, a gente consegue limpar essa escovinha aqui, com esse tipo de paninho aqui, de microfibra, e essa esponjinha não, a gente teria que lavar ela, só que a cada vez que a gente lava essa esponjinha, ela estraga um pouquinho, enfim. Então, o que eu achei legal também, é que a gente consegue, mesmo sem usar água, só utilizando um paninho desse, de microfibra, a gente consegue limpar o nosso pincel, é porque eu botei realmente, eu carreguei a mão na tinta, eu botei tinta demais, mas a gente consegue limpar o pincel e utilizar em uma outra cor. Então, eu poderia colocar um tom de amarelo aqui, eu poderia colocar um tom de vermelho, de rosa, e eu conseguiria utilizar, sem contaminar a minha cor, porque eu já limpei a minha escovinha. Eu achei ela fácil de limpar, mas o mais importante, eu achei a aplicação dela, realmente, super fácil. Ah, e é isso aí, pessoal, eu queria mostrar pra vocês, os diferentes aplicadores, que eu tenho aqui, pra utilizar, pra poder, realmente, proporcionar essa comparação, e mostrar pras pessoas, mostrar pra vocês, maneiras diferentes, alternativas diferentes, pra gente utilizar, juntamente com as carimbeiras, Distress, Oxide, ou carimbeiras comuns mesmo, qualquer carimbeira da Ink, pra poder colorir o papel. Então, tem aqui, algumas ferramentas, eu mostrei pra vocês, a utilização, dessas seis ferramentas, então, eu tenho aqui, esponjinhas de maquiagem, uma mais carinha, um pouco, outra mais baratinha, mais simplesinha, efeitos diferentes, a gente tem aqui, a dedeira, e o aplicador do Tim Holtz, que tem efeitos semelhantes, mas tem tamanhos diferentes, mas funciona de uma maneira, muito parecida, também, pra quem já tem ótimo, realmente são ferramentas boas, e essas duas ferramentas, que são relativamente novas, pra mim, essa daqui, apesar de ter comprado, no final do ano passado, eu usei pouco, mas eu gosto do resultado, eu gosto da ideia, de conseguir, a aplicação de uma cor, mais clarinha, e com essa textura, eu gosto bastante, de colocar textura, nos projetos, mas é claro, eu não vou usar, pra todos os projetos, mas pra alguns específicos, então, essa textura aqui, é muito legal, e esses, essas escovinhas, que eu comprei, por último, e que tem uma aplicação, muito semelhante, ao aplicador do Tim Holtz, mas, eu achei mais legal, porque elas requerem, elas, a gente precisa, de menos esforço, pra poder, aplicar no papel, e a gente consegue, uma distribuição, bem uniforme, da cor também, então, é isso aí, eu espero que vocês, tenham gostado, das demonstrações, eu espero que tenha sido útil, pra quem já tem, algum tipo de material, como esse, conhecer outros materiais, e também, pra quem tá comprando, fazendo a coleção, das distress, que eu conheço, muita gente que acompanha o canal, que tá fazendo a coleção, das distress, que gosta bastante, dessas carimbeiras, assim como eu, e que tá em dúvida, ainda, de que tipo de material, utilizar, que tipo de aplicador, utilizar, bom, pra quem quer investir, um pouco mais de dinheiro, eu recomendaria, esse material aqui, esse kitzinho, com 10 aplicadores, eu comprei pelo Mercado Livre, nesse link, que a Mariane, passou pelo Facebook, eu comprei, por 50 reais, foi 49,90, esse kit, com 10, em tamanhos diferentes, eu achei bem legal, pra quem quer, uma opção mais barata, e que tem uma cobertura, boa também, eu recomendo, essa esponjinha aqui, eu gostei muito dela, olha só, eu achei a aplicação dela, muito uniforme, também, e muito legal, e relativamente fácil, eu não precisei, fazer tanta força assim, essa daqui, eu não recomendo muito, apesar de ser a opção, mais baratinha, ela vai sujar o seu dedo, e a aplicação dela, não vai ficar tão uniforme, assim, como vocês viram aqui, ela deixa algumas marcas, justamente, porque é mais difícil, de trabalhar com ela, porque ela é pequenininha, mas é a opção mais barata, pra quem não quer, gastar muito dinheiro, também pode valer a pena, e é isso aí, eu espero que vocês, tenham tido uma noção, melhor, a respeito dessas ferramentas, todas, de como a gente vai utilizar, e qual é o tipo de cobertura, que elas oferecem no papel, e é isso aí, se vocês gostaram das dicas, se vocês tem alguma outra, sugestão de material, semelhante a esses, materiais alternativos, para utilizar com as carimbeiras, deixa nos comentários, eu sempre leio os comentários, e sempre respondo, eu adoro essa interação, que a gente tem em todos os vídeos, vocês comentam, eu aprendo muita coisa nova também, as pessoas, às vezes me falam coisas, que eu não sabia, é muito legal isso aí, essa troca de informações, que a gente tem por aqui, e é isso aí, deixa nos comentários, curte o vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, e ativa as notificações, é só clicar naquele sininho, que tem do lado do botão da inscrição, para poder você receber, todas as notificações de vídeos, quando eu coloco por aqui, sempre está rolando toda semana, vídeo com algum projeto, com alguma dica legal, e é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um beijo grande, e tchau, tchau! Tchau!